Olá, você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News uma série de notícias e muitas vezes são notícias que mostram transformações pelas quais a sociedade brasileira, não só a sociedade brasileira, a sociedade mundial está passando. Por exemplo, aparece alguma coisa nova e algumas pessoas perdem o emprego. Será que isso sempre foi assim? Aparece uma tecnologia nova e algumas pessoas perdem o emprego? Eu nem vou falar aqui do Uber, para não criar tanta polêmica, mas nós temos aqui um convidado para nos ajudar a entender o que está se passando, que é o Roberto Camanha. O Roberto é Supervisor do Laboratório de Produtividade da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing e gentilmente está aqui conosco. Roberto, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record. Muito obrigado. Roberto, explica o seguinte. Sempre que houve mudanças tecnológicas, mudanças de paradigma, as pessoas perderam o emprego? Sempre perderam o emprego. Sempre perderam o emprego. Sempre perderam o emprego. Desde o comecinho da Revolução Industrial ou não? Desde o começo. Acho que foi o marco mais sensível pelo fato de ter sido a primeira onda da automação. Porque pegaram o vapor para fazer a máquina trabalhar sozinha. Então, como não tinha energia elétrica, fazia vapor e o tear fazia o tecido. Isso foi na Inglaterra. O que aconteceu? Os tecelões, a hora que viram e perderam o emprego, puseram fogo nos teares. Não é? Foi a primeira reação deles. Exatamente. Quase similar ao que está acontecendo com o Uber. É verdade. Não é a primeira... Mas aí o que o empresário fez? O empresário contratou o pessoal de volta ou comprou novas máquinas? Comprou novas máquinas. Comprou novas máquinas. É, porque, na verdade, a evolução tecnológica são ondas que não têm retorno para trás. Elas vêm, invadem a sociedade e causam uma série de mudanças. Que, no fundo, geram impacto em melhorias. Por quê? Quando a gente observa a automação, por exemplo, no ambiente de um forno de uma indústria. Eu tenho lá 2 mil graus Celsius e alguém cozinhando junto com a matéria-prima a 2 mil graus Celsius. Não é muito mais razoável eu colocar um equipamento automático... Um robô, por exemplo. Um robô, por exemplo. Para que ele fique lá e dê chance para ele fazer uma coisa mais nobre. Então, o que está acontecendo é que as evoluções tecnológicas lá dos 1700 até hoje vieram caminhando, mas em velocidades diferentes. Então, nós estamos na primeira revolução industrial que a gente falou, nós tivemos o aspecto da máquina a vapor. Na segunda, foi o advento da eletricidade. As coisas já começaram a mudar um pouco. Porque, se a gente lembrar um pouco daquela época dos 1700, para eu ligar o vapor, eu tinha que esquentar a água. A água tinha que ferver. A hora que a água fervia, saía o vapor. Tinha pressão, mexia a máquina. Exatamente. Então, o tempo de resposta era, sei lá, duas horas. Quando veio o advento da eletricidade, eu ligava aqui a máquina, o botão e a máquina mexia. O ciclo de resposta foi sendo mais curto. Essa aí é a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial veio no final dos anos 60, começo dos 70, quando começaram a surgir os computadores nas máquinas. Então, vamos imaginar... Vou levar um exemplo para casa. Vamos imaginar uma máquina de costura. Máquina de costura, a mulher tinha que pegar o tecido e ir puxando. Com a máquina programável, com o computador, eu conseguia puxar o tecido, virar, fazer bordado. Então, o computador fazia toda a operação manual da máquina de costura. Não precisava mais da costureira. Só que, essa função era individualizada. Então, eu tinha a máquina que ia cortar, a máquina que ia costurar, tudo com o computador. Isso foi nos anos 60. A tecnologia chamava comando numérico, porque era tudo programado por comandos numéricos, por dados. Na evolução da tecnologia, surgiu a 4.0, que é o que está todo mundo falando. Que é o que nós estamos vivendo agora. Que é o que nós estamos vivendo agora. Chama 4.0. 4.0. Por que tem esse nome, 4.0? O que é a 4ª Revolução Industrial. É a 4ª Revolução Industrial. Não é? E onde ela está? Ela, na realidade, foi caracterizada dentro da fábrica. Então, o que é a 4ª Revolução Industrial? A 4ª Revolução Industrial, a minha máquina de cortar vai conversar com a minha máquina de costurar, que vai conversar com quem vai despachar. As máquinas falam uma com a outra? As máquinas vão começar a falar. Já estão falando. Já estão falando uma com a outra. Já estão falando uma com a outra. E com softwares de inteligência artificial que vão aprendendo. Então, à medida que vai tendo defeitos e problemas, elas vão se corrigindo. Consequentemente, eu começo a afastar o homem dessas funções. Deixa eu te perguntar uma coisa. Numa 4ª Revolução Industrial, vai ser possível tirar o motorista do carro? Sem dúvida. Já estão tirando, né? Já estão tirando. Não é a ficção dizer que o carro vai andar sozinho? Não, não. Até está mudando a forma de vender o serviço. Eu acho que é interessante a gente colocar que é o seguinte. O Google, a Microsoft e Baidu são empresas que estão investindo em carros autônomos. Carros sem motorista? Sem motorista. Inclusive, hoje está anunciado, o Uber já tem o seu carro sem motorista à disposição. Em Pittsburgh. Em Pittsburgh, exato. Colocando, então, a serviço, um bem que a gente comprava, porque nós somos da geração que comprava carro, né? E tinha até o prazer de comprar o carro. Mas nos custos e na forma que estão surgindo os serviços de mobilidade, né? Nós vamos perder o interesse em ter o carro. Porque sai muito mais barato eu ligar e ter alguém na minha porta. Eu não tenho custo de seguro, não tenho multa, não tenho nada disso. Radar. Radar. Que deixa a gente louco, né? E eu vou alugar um carro à disposição, inclusive com níveis de serviço diferenciados. Se eu vou para o trabalho, eu pego um golzinho, um fusquinho, uma coisa mais baixa. Se eu vou para uma festa, eu chego com um Cadillac. Claro, chego com um carrão lá. Sem motorista. Sem motorista. Sem motorista. Agora, como que isso é possível? Porque toda a parte de sensoriamento evoluiu suficientemente para conseguir interpretar todas as mudanças do ambiente. E com isso, tomar as atitudes que a gente tomava enquanto motorista dos carros. Claro. Não é? Por exemplo, o carro do Google, né? Eles começaram os testes com uma SUV Toyota. Pegaram uma perua dessas comuns de rua, né? Da Toyota. E andaram 480 mil quilômetros, que não é pouco. Muito. Não é muito, né? Sem motorista para testar o conceito. A partir daí, eles começaram a desenvolver carros com motores elétricos, com sistemas diferentes do carro convencional. Então, o que nós estamos vendo, além do fato de não ter o motorista, é o surgimento de uma indústria automobilística que tem uma outra cara. Qual é? Não tem câmbio. Não tem freio. Não tem volante. Você vai entrar no carro que não tem volante. É um computador sobre rodas? É um computador sobre rodas. Vou voltar a falar disso. Bom, você está vendo aí a participação do nosso convidado, Roberto Camanho, com algumas mudanças extraordinárias pelas quais nós estamos passando agora. E o Camanho, inclusive, está me ensinando, entre outras coisas, o seguinte. Mudança sempre teve. Desde, desde a saída lá do caçador para a agricultura, tem mudança. Exato. Mas nunca a mudança foi tão rápida quanto essa que nós estamos vendo agora. Por isso que eu pedi para o Camanho vir aqui conosco. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O nosso convidado aqui no Jornal da Record News é o supervisor do Laboratório de Produtividade da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o Roberto Camanho, que você está acompanhando aqui conosco. Roberto, me diz uma coisa. Pois não. Na medida que algumas profissões forem sumindo, outras vão aparecendo ou nós vamos morrer tudo de fome porque não vai ter emprego para ninguém? Graças a Deus, outras e mais gostosas vão surgindo. Novas coisas vão surgindo. Porque na hora que acabar o jornalismo, nós vamos ter que fazer qualquer coisa. Onde faz? Isso nunca vai acabar. Esperamos que nunca acabe. Porque é sempre importante você ter algum analista das informações para que te traga novos pontos de vista. Não é? O fato de você ler uma informação sem uma análise é muito pobre a informação. Eu sempre digo que, na verdade, o que nos leva a ganhar a vida é compartilhar com os demais o seu conhecimento. Se você não compartilha com ninguém, você não somou nada na tua passagem por aqui. Não é? Então, os ganhos vêm do compartilhamento. Então, eu vejo que o jornalismo é espetacular porque você pega pontos de vista de pessoas que fazem análise de tendências também. Agora, quando você fala em compartilhar, por exemplo, hoje em São Paulo, em outras cidades, você pega a bicicleta, que não é sua, não é? É do banco, é do Itaú. É do Itaú, é. É do Itaú. Aí você leva, você está compartilhando. Nós vamos compartilhar o carro, como você explicou agora há pouco. Até o porta-mala do carro. Até o porta-mala do carro. É, porque veja bem, eu vim 10 PM para cá. Se no caminho alguém fala, olha, já que você está indo para a Barra Funda, pega uma caixa, uns livros, isso, e leva para a casa da minha mãe, que mora na Rua da Varze, aqui do lado. Certo. Não é? Eu ganho os 10 reais, pago a par da minha gasolina e eu estou compartilhando, o que é meu e isso não é nenhum absurdo. Então, a economia hoje a gente poderia rotular como sendo um capitalismo de compartilhamento? Ainda não, mas com uma grande tendência assim, o que deixa todo mundo assustado, porque é um modelo de vivência social que não tem regras definidas ainda. Isso aí. E por não ter regras da pessoa... Agora, se você tem compartilhado, eu posso entender que em vez de comprar, eu alugo. Lógico. Mas eu posso, por exemplo, em vez de comprar um barbeador elétrico, alugar um? O barbeador elétrico ainda não. Ainda não. Mas em breve... Mas você pode alugar o seu HD. O HD? Por exemplo. Eu ia comprar um HD externo. Aí meus filhos falaram, não pai, aumenta o seu Dropbox. Não é? Então, eu aluguei um compartilhamento de dados na nuvem e não carrego mais nada. Onde eu tiver acesso à internet, eu tenho meus dados. E o mais interessante que isso está acontecendo é assim, nós tínhamos, por exemplo, acho que todo mundo já teve sua caixinha de Windows e de Office. Todo mundo já teve. Todo mundo já teve, claro. Quer dizer, o pessoal de 18 anos, não. Acho que nem sabe o que é isso. Mas nós, da nossa geração, já tivemos. Hoje você não tem mais caixinha nenhuma. Você ainda aluga, você compra o espaço de computador, de memória e o seu software. Agora, posso entender também que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de coisa, de uma abstração. Você falou na nuvem. Em vez de eu ter um computador com meus HDs e tudo, eu pego e boto na nuvem. A nuvem, eu só vejo a nuvem em cima. Ela não está no meu bolso, não está em lugar nenhum, mas eu tenho acesso a ela. O que acontece, o conceito de nuvem é bastante interessante, porque o que eu tenho em casa é um endereço no meu computador, onde eu acesso e tenho códigos para entrar num, vamos dizer assim, num grande reservatório, que não me importa onde está, me importa como eu tenho acesso. Pode estar em qualquer lugar do mundo. Pode estar em qualquer lugar do mundo e se tiver um, o que é interessante saber é, vamos supor que nós vamos gravar aqui o nosso programa e vamos guardar em um servidor em Taiwan. Ok? Ok. Dá um blackout em Taiwan, a hora que der um blackout em Taiwan, eu não vou perder o meu acesso aos dados aqui. O sistema todo é compartilhado de tal forma que se recompõe de uma outra maneira e eu volto a ter acesso. Então, existe um certo nível de segurança, ou na realidade, as empresas vão comprando níveis mais classificados de segurança, para que não tenha um pane. Você concorda? Você imagina alguns trabalhos que eu fiz no passado, uma empresa fornecedora de energia elétrica perder o cadastro dos seus clientes. Chega o final do mês... Você tem uma dor de cabeça desgraçada. Como é que ele manda os faturas? De casa em casa. De casa em casa. E fala, olha, eu acho que você conseguiu tantos quilowatts. Quer dizer, hoje eu tenho esse arquivo em vários lugares diferentes. Em vários lugares diferentes. Se porventura acontecer uma pane de um, eu tenho em outro. Eu tenho em outro. Eu tenho em outro. E eu tenho segurança dessas informações. Eu não perco isso. Entendo. Não é? Sim. E eu compro níveis de segurança diferenciados. Até para não ser hackeado, né? Claro. Agora, Roberto, isso quer dizer então que nós estamos numa época de acelerado, mudança. Mudou, não tem volta. Mudou, não tem volta e eu tenho que saber aproveitar isso. E não me chatear com isso. Quer dizer, em vez de eu brigar com a mudança, eu tenho que pegar uma prancha e esflufar nela. Qual é a onda que está vindo? Qual é a onda que está vindo? Veja que coisa maravilhosa. A gente tem rapazes de 18, 19 anos que são youtubers. Concorda? Novas carreiras que a gente estava falando. Aliás, eu fui na Feira do Livro, tinha lá um youtuber, tinha 200 pessoas em cima do youtuber. Exato. Exato. E o que ele precisou para ser youtuber? A característica dele, o momento, uma boa prancha e saber falar o que o mercado ia comprar. Não é? Teve uma boa pegada, um bom momento e conseguiu navegar em uma boa onda. Então, eu diria o seguinte, é um momento para a gente parar e olhar todas as nossas crenças e falar essa é válida, essa não é. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, para abrir um negócio, eu tinha que fazer um plano de negócio. Um business plan. Lá no Sebrae. Lá no Sebrae. É, eu estou falando isso porque para empreendedor vale o que eu estou falando. Porque eu vou na busca de fazer uma forma. Qual a minha missão, visão e valor? Eu sou empreendedor numa empresa só. Eu quero sobreviver. Minha missão, ficar vivo. Meu valor, não roubar ninguém e sustentar minha família. É por aí que as coisas estão andando. Não é? Então, a minha estrutura de conhecimento tem que ser mudada. Então, nós temos que estar prontos para o novo e comemorar isso e não ficar triste. Está certo. Roberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. É um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Herói. Bom, veja bem. Obviamente que o assunto é muito complexo. O Roberto conhece isso profundamente. Eu pedi para ele, gentilmente, para que a gente conversasse de uma maneira bastante didática, para eu entender, porque sou absolutamente leigo também nesse assunto. Por isso, Roberto, de uma maneira bastante didática, explicando um pouco das mudanças pelas quais o mundo vem passando, porque está nos atingindo a todos. Quem não foi atingido ainda, vai ser atingido porque a mudança é muito rápida. Isso aqui não é um chavão. Não, está mudando realmente. Então, nós esperamos com isso a gente ter colocado aí algumas ideias para que você possa meditar sobre elas. A gente faz o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Tchau.